Você sabia que no inverno os estoques de sangue costumam baixar? Nos cinco primeiros meses de 2022, 50 mil pessoas doaram sangue em Santa Catarina. Que tal você contribuir com o aumento do número de doações? Gostaríamos de convidá-lo a participar dessa ação. Agende agora mesmo, no site do Emosc, a sua doação. Doe sangue. Cada gota faz a diferença. Doe plaquetas. É simples e seguro. Ajude a salvar vidas.